Bem amigos da Capim Grosso TV, vamos hoje conversar com o Padre Tabosa, ele que é recém-chegado aqui em Capim Grosso. Padre, seja bem-vindo a Capim Grosso. Muito obrigado desde já pela acolhida. Eu vim a Capim Grosso, assumi a paróquia de São Cristóvão, estou substituindo o Padre Henrique, que esteve aqui até janeiro deste ano, eu estou vindo do Ceará, lá eu assumia um mosteiro, conhecido por mosteiro de jesuítas, e fui transferido agora para Capim Grosso. Padre, quais os seus objetivos em Capim Grosso? Veja só, eu fui enviado. Provincial é um jesuíta responsável pela missão de toda a companhia no Nordeste. Ele me pediu que viesse aqui para assumir a paróquia. Nesse sentido, eu vim assumir um pouco a paróquia e também acompanhar os trabalhos do Padre Xavier, que tem algumas obras sociais aqui em Capim Grosso, como a Escola Família Agrícola de Jaboticaba. Então, a minha missão é ser paróquia, mas também ser uma presença em Capim Grosso, apoiando e ajudando, à medida do possível, as obras do Padre Xavier. Padre, no Ministério, há quanto tempo? Então, eu completei já nove anos, melhor, completarei agora em julho, dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, nove anos de presbítero de Padre. Padre, gostaríamos de lhe agradecer em ter nos atendido. Obrigado, desde já, Capim Grosso TV, por esta acolhida. Agradeço também à comunidade capimgrossense, que tem me acolhido nesses dias, nesse momento em que me preparo para assumir a paróquia de Capim Grosso. Desde já, o meu abraço e peço a Deus que abençoe a todos vocês. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Egevaldo Rosa, Rora Capim Grosso TV.